Ela capricha na sentada, na sentada, ela capricha Isso é fãzinho dos paredões Toque na batida, na base, na voz Na hora da transa, no modo putaria Só foi tapar na cara, varo o suco na novinha Gordi a barriguinha, ficou doida assinada Eu nem comecei a safada, dava uma olhada Toda cabinha na cara, vou cober no seu barrigo Eu nem convencei, ela já tá molhadinha Toda cabinha na cara, vou cober no seu barrigo Eu nem convencei, ela já tá molhadinha Mente que eu fosse com talento, show o peguente você recebendo Pode botar essa safada, que ele já tava de lente na cara Mente que, mente que, mente que, mente que, mente que fosse com talento Ela capricha na sentada, na sentada, ela capricha Ela capricha na sentada, na sentada, ela capricha Na sentada, na sentada, na sentada, ela capricha DJ Dinho, o original Na hora, na hora da transa, não manda putaria Só foi tapar na cara, varo o suco na novinha Gordi a barriguinha, ficou doida assinada Eu nem comecei a safada, dava uma olhada Toda cabinha na cara, vou cober no seu barrigo Mente que eu nem convencei, ela já tá molhadinha Toda cabinha na cara, vou cober no seu barrigo Mente que eu fosse com talento, show o peguente você recebendo Pode botar essa safada, que ele já tava de lente na cara Mente que, mente que, mente que, mente que, mente que fosse com talento Mente que, mente que, mente que, mente que, mente que fosse com talento Ela capricha na sentada, na sentada, ela capricha Se eu falar do DJ Darren, cê só tá lançando pedrada em cachorro E está saltado aqui Tchau, tchau.